Tão conseguindo ver minha tela, pessoal? Já podem ir colocando presente, exatamente. Por favor, registrem a presença. Bom, segundo o sistema, eu tô apresentando pra todos. Então, eu vou dar início à aula. Enquanto isso, vocês vão registrando presença pra nosso relatório. Bom, pessoal, então é o seguinte, na semana passada, a gente teve somente uma aula, por causa do feriado nacional, então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai dar sequência ao estudo da aplicação da equação fundamental da mecânica dos fluidos, que é a equação de Navier-Stokes. Nós vamos estudar três casos. Vamos detalhar esses três casos, que são casos clássicos de problemas de escoamentos laminares, completamente desenvolvidos, em regime permanente. Casos clássicos, vocês vão ver, vão ser três. Dois deles, em dois deles, a gente vai discutir as equações governantes e as condições de contorno. E no último deles, a gente vai resolver o problema em detalhes, tá? Do início ao fim. Tá bom? Então, por favor, você já sabe, mas não custa repetir. Qualquer dúvida, me interrompam. Eu, a partir de cada um desses pontos, eu pretendo parar e, se alguém quiser se manifestar nesse momento, eu acho que é bastante adequado. Entretanto, isso não impede que você se manifeste em qualquer momento, tá? Talvez seja interessante utilizar o microfone, tá? Nem que seja apenas para me chamar a atenção, porque o chat, eu vou dar uma olhada só quando eu terminar cada um desses três casos, tá bom? Então, se vocês quiserem se manifestar durante a explanação, façam isso, por favor. Eu acho que é sempre válido, né? A live, ela tem essa função, tá bom? Então, vamos lá. Semana passada, nós deduzimos a equação de Navier-Stokes. Nós partimos da segunda lei de Newton e chegamos na equação diferencial da conservação da quantidade de movimento, que para um fluido newtoniano tem um formato particular para os termos viscosos. Para isso, foram desenvolvidas equações constitutivas, que utilizaram conceitos da cinemática dos fluidos relacionados à relação entre tensão e deformação, a relação linear, entre tensão e deformação linear e isotrópica. E, através desse procedimento, chegamos, então, nessas célebres equações, conhecidas como equações de Navier-Stokes, né? Utilizamos coordenadas cartesianas para essa solução, né? Feita na semana passada. Inclusive, aplicamos a equação no finalzinho da aula para um problema de escoamento num canal de sessão retangular, né? Ok. Na aula de hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar com essa atividade, né? Que nós fizemos no finalzinho da aula passada, porém, para outros três casos, que são casos clássicos, né? O caso um é o escoamento laminar entre placas paralelas infinitas, né? O caso dois é o escoamento quando uma dessas placas se movimenta, né? Quando eu tenho as mesmas duas placas paralelas infinitas, porém, uma delas tem movimento relativo à outra que se encontra estática. E, finalmente, o último caso, que é o caso clássico do escoamento laminar em regime permanente em tubulação, em tubo, né? É o escoamento de Arrem-Poasei, tá? Então, vão ser esses três casos que nós vamos discutir hoje. O primeiro deles é o escoamento laminar em regime permanente entre duas placas paralelas, infinitas, né? Infinitas, quando eu digo infinitas, é, digamos, nas direções X e Z, tá? Na direção Y, né, que seria a direção vertical, nesse caso, não, tá? Não seria, não seria o infinito, só, obviamente, haveria uma distância finita entre essas duas placas, no caso, uma distância dada por duas vezes H, né? Por duas vezes H. H é a distância entre a linha central, né, equidistante, né, e a parede, tá bom? Então, duas vezes H seria a distância entre as placas. A gente observa aqui que a direção principal do escoamento, a direção que interessa, né, realmente, é a direção, é a componente da velocidade, melhor dizendo, da direção X, né, que a gente denota por U, né, no caso das coordenadas cartesianas, e a gente percebe claramente também que, realmente, a coordenada Y, ela se refere à coordenada vertical, já que ela está na mesma direção do vetor aceleração da gravidade G, né? Basicamente, essa é a geometria extremamente simples, né? Seria um escoamento entre esse... Esse escoamento que é sanduichado, né, digamos, entre essas duas placas, né, planas. Muito bem. Para resolver esse problema, a gente lança a mão das equações, da mecânica dos fluidos, as equações fundamentais, nesse caso, nossas quatro equações, né, para nossas quatro incógnitas, que são as três componentes da velocidade e pressão, né, mais a pressão. A primeira equação que aparece aqui é a equação diferencial da conservação da massa, que já foi deduzida em aulas passadas aqui, né, nós deduzimos, e as três equações da conservação da quantidade de movimento para fluido newtoniano, ou três equações de Navier-Stokes, respectivamente, nas direções X, Y e Z, né? Muito bem. Quando a gente tem um escoamento entre essas placas infinitas, né, um escoamento sobre placas que se encontram direcionadas na horizontal, né, notem que deve existir uma força motriz, né, para que isso ocorra, né? Porque, bom, se essas placas estivessem inclinadas ou na vertical, a gente poderia dizer que talvez o escoamento fosse direcionado, né, pela gravidade, né, mas não, né, elas se encontram na horizontal, então tem que existir uma força motriz para esse escoamento para que ele ocorra, afinal de contas, é um escoamento viscoso, então forças cisalhantes, né, se contrapõem ao escoamento do fluido, né, forças viscosas se contrapõem ao escoamento do fluido, né, forças tangenciais, né, essa força motriz que promove o escoamento, ela deve ser uma força relacionada a um diferencial de pressão, tá, a um delta pressão, delta de pressão, ou seja, a pressão montante, ele deve ser superior à pressão ajusante, entendeu? Na prática, é um escoamento que seria, é possivelmente, é, feito, é, realidade através de um processo de bombeamento, entendeu? Talvez uma bomba fosse necessária para que isso ocorresse, tá certo? Bom, essa introdução colocada, né, vem a questão, né, como que se daria esse escoamento? O que que vocês acham? Vamos pensar juntos aqui, ó, um escoamento entre essas placas, um sanduíche, né, e o escoamento ocorre aqui dentro, entre essas placas, né, da esquerda para a direita, né, Vamos pensar, vamos pensar primeiro em termos de condições de contorno, o que que vocês acham? Onde que será que, em que posição geométrica, em que posição y, vocês acham que a velocidade seria máxima? Em que posição y a velocidade seria mínima, né? Ora, pela condição de contorno de não deslizamento, se percebe que quando y for igual a h, né, a velocidade vai ter que ser zero. Por quê? Porque se essas placas estão fixas, paradas, estáticas, em relação referencial e inercial, né, Ora, pela condição de contorno de não deslizamento, pela condição de contorno de não deslizamento da mecânica dos fluidos, a velocidade do fluido tem que ter a velocidade da placa. Então, quando y é igual a h, a velocidade é zero, tá? Então, a velocidade na parede, ela é zero, ela é a mínima, né? Por outro lado, a velocidade do escoamento aqui dentro não pode ser infinita, né? Porém, imagina-se também que no centro, né, quando y é igual a zero, é provável que a velocidade seja máxima. Certo? É provável que a velocidade seja máxima, né? E quanto ao campo de velocidade? O que vocês acham? Seria um campo bidimensional? Ou seria um campo unidimensional, né? Não vamos nos preocupar com a coordenada z, que ela realmente... Esse problema, no máximo, seria bidimensional, se as placas são infinitas, né? Porém, como que se daria esse escoamento, né? Como é que... Quais são as hipóteses que a gente tem que utilizar para que esse escoamento, ele... Ele, digamos, possa ser resolvido, né, analiticamente? Bem, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode observar aqui um experimento filmado, né? De um escoamento entre placas, né, planas e paralelas, né? Nesse caso, se utiliza aquela técnica da eletrólise, né? Aquele fio elétrico que fica em contato com o fluido. Isso aqui é um túnel de água, né? É como se fosse uma piscina com corrente controlada. E a gente está observando isso de cima para baixo, né? Uma vista superior, digamos. De cima para baixo. E ocorre aqui um escoamento da esquerda para a direita. Aqui tem um fio desencapado em contato com a água. E aí, através de um operador ou de um sistema eletrônico, essa corrente é transmitida de forma intermitente para a água. Ou seja, a gente tem uma abertura e fechamento de um circuito elétrico. Então, passa a eletricidade por esse fio elétrico, corrente alternada, de forma intermitente. Isso vai produzir o fenômeno de eletrólise. Existe a dissociação dos átomos que compõem a molécula da água. E a gente tem, então, formação de bolhas, pequenas bolhas de hidrogênio, que são facilmente arrastadas por esse escoamento. Como o fio é muito fino, o arrasto é muito pequeno, então a perturbação promovida no escoamento pelo fio e pela presença das bolhas é mínimo. Como as bolhas são muito leves e pequenininhas, elas são levadas pelo fluido e servem como traçadores. Essas bolhas são excelentes traçadores do padrão do escoamento. Então, vamos fazer o experimento. A gente observa como o perfil de velocidade se desenvolve nesse escoamento. Tudo bem? O escoamento se dá da esquerda para a direita. O que a gente percebe? Olha, através desse conjunto de pequenas bolhas de hidrogênio, a gente percebe claramente aquilo que eu falei para vocês no começo. A gente percebe a condição de contorno de não deslizamento na parede, ou seja, a velocidade do escoamento na parede, na placa plana, ela é zero, ela tem a velocidade da placa que é zero, só que é uma placa que está estática, parada, fixa. E a gente observa mais, a gente observa que a velocidade é máxima realmente no centro. Nesse ponto aqui, equidistante em relação às placas, na linha central. A velocidade é máxima. Outra coisa interessante que a gente observa é que o perfil de velocidade não é linear. A gente percebe claramente uma tendência parabólica para esse perfil de velocidade. A gente percebe essa tendência parabólica. Tá bom? Então, é esse problema aqui que a gente vai tentar resolver analiticamente hoje. Como que a gente resolve esse problema? Analiticamente. Vocês devem se lembrar na aula passada que eu comentei que as equações de Navier-Stokes, esse sistema de equações diferenciais parciais de segunda ordem não milenares, não tem solução analítica. Não existe solução analítica para esse problema. Então, o que a gente faz? Ora, O que a gente faz? A gente tem que simplificar as equações. E a gente tem que simplificá-las para, no final, matematicamente, nós termos um problema menos complexo. Passível de solução. Não é isso? Em outras palavras, se a gente observa aqui as equações de Navier-Stokes, como eu disse, do ponto de vista matemático, é um problema extremamente complexo. O que nós temos que fazer? Ora, nós temos que analisar quais são as hipóteses simplificadoras, que permitem eliminar uma série de termos supérfluos que aqui se encontram. Uma série de termos que não têm significado físico para esse problema. Entendeu? É essa simplificação que nós vamos fazer hoje, das equações. Está certo? Então, vamos lá. Primeira coisa. Quais seriam as hipóteses simplificadoras? Vamos dar uma olhada aqui no material. Quais seriam as hipóteses simplificadoras nesse problema? Escoamento entre placas planas paralelas infinitas. Primeiro, o regime permanente. Não há variação de qualquer característica do escoamento no tempo. Segundo, escoamento laminar. Escoamento laminar significa que as linhas de corrente elas são paralelas às placas. As linhas de corrente são paralelas. São linhas paralelas às placas. Isso que significa o escoamento laminar. Porque o escoamento turbulento seria caótico e a gente teria mistura dessas linhas de corrente. Uma se misturando com a outra, a gente teria caos, se fosse turbulento. Uma outra questão para garantir que o escoamento é paralelo, que as linhas de corrente são paralelas às placas, é que o escoamento esteja completamente desenvolvido. Por quê? Porque na entrada das placas, imagina que essas placas estão imersas num tanque de grandes proporções. Ali naquela região de entrada, do comprimento de mistura, as linhas de corrente, elas são curvas, entendeu? Então eu também tenho o componente da velocidade na direção Y. Entenderam? Passa a ser um campo de velocidades bidimensional, na entrada. Após o completo desenvolvimento, após o comprimento de mistura, eu já tenho aquele perfil de velocidades parabólico consolidado, entendeu? E a velocidade, em qualquer ponto Y que eu pegar, já não varia mais com a coordenada X, com a coordenada do escoamento, entendeu? Na medida em que o escoamento vai se desenvolvendo, eu tenho, sim, essas linhas de corrente curvas. Mas após o completo desenvolvimento hidrodinâmico, o perfil de velocidades passa a ser imutável, tanto no tempo quanto no espaço. Então, duas hipóteses são muito importantes para garantir o escoamento paralelo, que são as hipóteses 2, escoamento laminar, e 3, escoamento completamente desenvolvido. Finalmente, escoamento incompressível, né? E também a gente considera a dimensão Z infinita, então eu só preciso me preocupar realmente, precisaria me preocupar talvez com as coordenadas da velocidade nas direções X e Y. Como eu disse, Y, coordenada V, né? Da velocidade em Y, V, somente na entrada. Se o escoamento já está completamente desenvolvido, eu não tenho mais que me preocupar com isso. Viscosidade constante, né? Eu trabalho com o conceito de velocidade média. O de velocidade média é o seguinte, se eu pego a vazão e divido pela área de seção transversal, que seria 2 vezes H vezes 1, né? Seria a dimensão da profundidade, e eu tenho uma velocidade média constante. Isso é uma implicação do regime permanente, de fato, né? Bom, então as partículas fluídas se deslocam na direção X, paralela às placas estacionárias. Em outras palavras, o escoamento completamente desenvolvido, nesse caso, implica que o escoamento é paralelo. O escoamento laminar está implícito, né? Isso significa que eu só tenho o componente da velocidade na direção X, só tenho a componente U do vetor velocidade, entendeu? As componentes na direção Y, V, e na direção Z, W, são iguais a zero. Então, isso aqui é uma constatação muito importante. Isso significa que, se eu analisar as equações de Navier-Stokes, entendeu? Se eu analisar as equações de Navier-Stokes, eu só tenho que me preocupar com essa equação aqui, ó. que é a equação do movimento na direção X, tá? Notem que todas as outras, que as outras duas, né, digamos, elas vão ser, olha, V, 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 V aqui, tem V em todos os termos, tanto do lado esquerdo, que são os termos de aceleração, né, tanto o termo transitório quanto os termos advectivos de aceleração, vão ser zerados, e os termos viscosos também, porque, olha, eu tenho velocidade em todos eles, uns três, né, também vai zerar. A única coisa que eu poderia ter é a equação da hidrostática na direção Y, seria isso aqui igual a zero. Isso aqui é a equação da hidrostática, tá? Rho GY menos DELP DELY igual a zero é a equação da hidrostática na direção Y, que nesse caso faz sentido, né, já que a aceleração da gravidade está direcionada no eixo Y, né? Quanto à equação na direção Z, aí realmente zera tudo, realmente nem gravidade eu tenho na direção Z, ou seja, o gradiente de pressão em Z é zero, em outras palavras, essa equação aqui não tem sentido. A equação que tem que ser considerada realmente é a equação, a primeira aqui de cima para baixo, que é a equação do movimento na direção, ou equação de nave Stokes na direção X. Mas vamos começar pela equação da conservação da massa, que é essa daqui, ó. Como é que fica a equação da conservação da massa? Como é que fica essa equação? Vamos pensar aqui juntos. Dadas aquelas hipóteses, né? Vamos pensar aqui. Dadas aquelas hipóteses, como é que fica essa equação aqui? Pensa comigo, né? Aqui eu tenho o termo transitório, mas vamos fazer o seguinte, se é regime permanente, vamos pensar aqui, se é regime permanente, entendeu? Então, nada varia no tempo. Então, se é regime permanente, olha, esse termo aqui é zero. Tá bom? Logo de cara. Não sei se eu consigo fazer uma coisa aqui, talvez valha a pena. Vamos lá, naquele problema lá do escoamento entre placas planas paralelas e infinitas. Se o regime é permanente, primeira coisa, esse termo aqui é zerado. Por quê? Porque nada varia no tempo. E esse problema é em regime permanente. O que mais? Vamos lá. Essa é a equação da conservação da massa, hein? Equação da continuidade. Se o problema, se a coordenada Z é infinita, o problema, de fato, ele não é tridimensional. Esse termo aqui, ele vai embora. Entendeu? Só que tem uma outra coisa. A gente concluiu também que o escoamento, além de laminar, é completamente desenvolvido. É completamente desenvolvido. Então, a componente da velocidade na direção Y, que é V, também é igual a zero. Então, esse termo aqui também vai embora. Entendeu? Restando o quê? Ora, restando somente este termo aqui. É a derivada parcial do fluxo máximo na direção X, que vai passar a ser igual a zero. Vai passar a ser igual a zero. Quando a gente vem aqui, isso agora fica explícito. A gente tem aqui, que sobra apenas o divergente do campo de velocidade ser igual a zero, porque é escoamento incompressível, né? E que o gradiente da velocidade na direção X tem que ser igual a zero. É isso aqui, ó. Exatamente o que eu tinha apontado lá atrás, lá no slide. Entendeu? Isso, na verdade, é uma constatação analítica a partir da conservação da massa do que eu já tinha dito. Que após o completo desenvolvimento hidrodinâmico, aquele perfil de velocidade parabólico já não varia mais. Entenderam? Essa é a primeira equação governante do problema. Ou seja, a componente U da velocidade, ou seja, a componente da velocidade na direção X, U, não varia com a coordenada X. Com a própria coordenada X. Varia, então, com quais coordenadas? Já não varia com X, já eliminei, mas então poderia variar ainda com Y e com Z, né? Será que varia com Y e com Z, como aconteceu, por exemplo, no exercício da aula passada? Não, só varia com Y. Por quê? Porque em Z, diferentemente da aula passada, que era um canal de seção retangular, nesse caso, é diferente. Nesse caso, a coordenada Z, na coordenada Z, digamos, as placas são infinitas. Então, esse é um problema que não tem significado na direção Z. Então, um não depende de Z, em outras palavras. Não há efeito de borda que, de alguma maneira, influencie no perfil de velocidades. Então, o que nós temos no final é que U varia única e exclusivamente com a direção Y. Extremamente importante o uso das hipóteses simplificadoras para essa geometria específica, para que a gente chegue nessa conclusão. E é isso que permite a solução do problema, na verdade. essa constatação aqui. E U, a componente da velocidade na direção X, que é a única componente da velocidade diferente de zero, é função de somente uma variável, que é a coordenada Y, que é a coordenada vertical. Bom, reconhecendo que o sucoamento é permanente, é regime permanente, então a gente não tem o termo transitório, ele é igual a zero. E para placas infinitas e paralelas, a gente sabe que não há variação da velocidade na direção Z. Aplicando as equações de Navier-Stokes, a gente chega nessas três equações, a gente chega nessas três equações, da primeira equação a gente conclui que temos um gradiente de pressão que é basicamente igual, que é igualado, uma força devida ao gradiente de pressão que é igualado pelo efeito viscoso, pelo cisalhamento viscoso que ocorre devido à tensão cisalhante do fluido, cisalhante do fluido, por exemplo, contra as paredes, contra as paredes do próprio fluido, além de camada, sobre camada de fluido também. Se a gente volta aqui para as equações de Navier-Stokes, na direção X, isso fica bem explícito, fica bem explícito. Ora, o termo transitório foi embora pelo regime permanente, essa velocidade aqui é diferente de zero, velocidade na direção X é diferente de zero, porém, da conservação da massa, da conservação na massa, nós vimos, que a derivada parcial da velocidade na direção X com a própria coordenada X é igual a zero, isso vem da conservação da massa, nós vimos isso lá atrás. Certo? Então, esse termo aqui acaba sendo cortado por essa questão. Nós vimos também que como o escoamento é paralelo, ou seja, laminar e completamente desenvolvido, nós vimos também que V é igual a zero e que W é igual a zero. Entenderam? Em outras palavras, todo esse termo aqui que é o termo de aceleração, entendeu? É igual a zero. Entende? Na verdade, pessoal, como eu já disse na aula passada, todo esse termo já poderia ter sido eliminado logo de cara, o termo à esquerda, os termos à esquerda, melhor dizendo, da equação de Navier-Stokes. Por quê? Ora, se o escoamento já está completamente desenvolvido hidrodinamicamente, entendeu? Aquele perfil de velocidades não varia mais, tá? Nem no tempo, nem no espaço. Em outras palavras, não há acelerações associadas a esse escoamento após o completo desenvolvimento hidrodinâmico. Em outras palavras, os termos de aceleração da equação de Navier-Stokes podem realmente ser eliminados. O que você me diz da coordenada da componente da força da gravidade na direção X? Pessoal, olha, na direção X, que é essa daqui, não tem componente da aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade está na direção Y, tá? Então, esse cara aqui também é igual a zero. Esse cara aqui também é igual a zero. Entende? O que você me diz do gradiente de pressão? Del P, Del X. O que eu falei lá no começo? Se não tiver um delta P, se não tiver uma diferença de pressão entre montante e juzante, também não tem escoamento. Não tem escoamento. Essa é a força motriz. Entendeu? Essa é a força motriz. E, finalmente, quanto aos termos viscosos, quanto aos termos difusivos da equação de Navier-Stokes na direção X, a gente percebe que esse termo é igual a zero pela conservação da massa, né? A derivada parcial disso aqui tem que ser igual a zero, né? Ou seja, a derivada da segunda da velocidade na direção X tem que ser igual a zero pela conservação da massa. Esse termo é zero porque o escoamento não tem sentido na direção Z. Entendeu? E, finalmente, esse termo aqui é diferente de zero, já que a minha velocidade ela varia na direção Y, né? Aqui a gente tem um perfil, como nós vimos lá no filme, um perfil de velocidades parabólicas, né? Que varia, cuja velocidade varia na direção Y, né? Ele é máxima quando Y é igual a zero. A velocidade, U, né? E ela é zero quando Y é igual a H, tá? Consequentemente, temos como resposta a equação 1, tá? E nos diz, basicamente, que para um escoamento completamente desenvolvido, laminar em regime permanente, tá? E incompressível, né? Eu preciso de uma força de bombeamento, entendeu? Falando agora como engenheiro mecânico, eu preciso de uma força de bombeamento que vai produzir um delta P, uma diferença de pressão, entendeu? E se traz através desse gradiente de pressão e essa força, lembrando que essa equação de Navier-Stokes é Newton por metro cúbico, isso aí, né? Isso é força por unidade de volume. Isso significa que essa força, entendeu? Ela vai ser perfeitamente balanceada pelo cisalhamento viscoso do fluido contra a parede dos canais. Ficou claro? É isso que representa a equação 1, né? É uma equação diferencial, mas ela representa isso. Lembrando que a equação de Navier-Stokes nada mais é do que uma equação de balanço de força, tá? Bom, claro que essas forças vão ser igual à massa vezes aceleração, só que a aceleração é zero pelo que a gente acabou de discutir, porque o aumento está completamente desenvolvido, tá? Já nas direções Y e Z está aí o que eu já tinha falado, né? Na direção Y, que é a vertical, a gente tem a equação de hidrostática, que, aliás, é a primeira equação que eu apresentei neste curso, né? E na direção Z simplesmente não há nada a ser considerado, porque as placas são infinitas nessa direção, tá? Ok? Lembrando que aqui, né? Eu teria GY, né? Só que GY seria menos G, né? Porque, afinal de contas, a componente da gravidade está no sentido, está na direção do eixo Y, mas no sentido contrário ao eixo Y positivo, tá? Por isso esse sinal negativo aqui, que entra aqui, tá? Perfeito, pessoal? E, para terminar, quais seriam as condições de contorno, né? Então, é as equações governantes, são essas três mais a equação da conservação da massa, que eu denotei por esse asterisco. E aí, para a gente resolver isso, né? A gente precisa das, basicamente, bom, isso aqui é simplesmente para obter o perfil de pressão, né? Mas, voltando lá para a equação, eu preciso de condições de contorno para resolvê-la, né? E as condições de contorno, eu acho que elas são bem simples, né? Elas nada mais são. Aqui eu estou integrando duas vezes a equação simplesmente para obter o perfil de velocidade, né? Eu não quero entrar em detalhes aqui quanto à solução, porque eu vou entrar em detalhes somente no último caso, tá? Porque não tem tempo da gente detalhar todos os três problemas, tá? Eu pretendo colocar essa solução lá no YouTube para que vocês possam depois ver isso em detalhes, tá? E não vou me delongar nisso, não. O que eu queria apenas era finalizar esse estudo, né? Nas condições de contorno, né? Que, claro, como uma equação diferencial precisa de condições de contorno para ser resolvida, né? Como é uma equação de segunda ordem, eu preciso de duas, né? Então, uma condição de contorno é quando Y é igual a zero e a minha velocidade é máxima e, consequentemente, né? O meu gradiente de velocidade é zero. Ou seja, perto da parede, na parede, ou seja, a derivada é máxima. Na medida em que você vai se aproximando da linha central, do ponto de velocidade máxima, olha só, você tem uma vertical na derivada, né? Deu de Y passa a ser igual a zero, tá? Depois isso se inverte. Entendeu? Pensa no perfil de velocidade, né? Pensa na derivada ali, ó. Em cada ponto do perfil de velocidade. Entenderam? E a outra condição de contorno é quando Y é igual a mais ou menos H, ou seja, quando o escoamento se encontra rente à parede, né? A velocidade é igual a zero pela condição de não deslizamento. Pela condição de contorno de não deslizamento, tá? O resto, pessoal, é resolver esse problema, tá? É simplesmente resolver esse problema e você consegue chegar, por exemplo, nessa expressão, que é a equação 8, que é justamente o perfil de velocidade parabólico, né? A velocidade U variando com a coordenada Y, né? A coordenada Y. Dp, dz é constante, né? A queda de pressão, ela é constante, lembrando que a queda de pressão está relacionada à perda de carga, que pela equação de Darcy acaba sendo função da velocidade do escoamento elevado a um certo expoente, como a velocidade média é constante, entendeu? A queda de pressão é constante. É aquela história, né? A pressão, ela vai caindo ao longo das placas, mas ela vai caindo de forma linear, ou seja, o del P, del X aqui é constante, esse gradiente é constante, isso é dado pela equação de Darcy, tá? Pelo acoplamento, na verdade, da equação de Darcy com a equação da conservação da energia, e na verdade pela solução da equação da conservação da quantidade de movimento também, seria a solução de pós-R, tá? Então isso fica bastante claro quando você aplica a equação de Darcy que a queda de pressão precisa ser linear, com X e consequentemente o gradiente de pressão passa a ser uma constante, tá? Era isso que eu queria colocar, é claro que você pode depois integrar esse perfil de velocidades na área de sessão transversal e obter a vazão, entendeu? Por exemplo, você pode obter a velocidade máxima quando o Y é igual a zero, e ó, quando o Y é igual a zero você obtém a expressão para a velocidade máxima, né? Ou seja, você pode agora analiticamente chegar a uma série de expressões, né? Extremamente importantes, ó, expressão para a velocidade máxima e analiticamente. Isso se verifica no laboratório, tá? Se você for no laboratório, você verifica claramente a validade dessas expressões. Isso já foi feito, tá? Há artigos que, clássicos que demonstram isso. Bom, esse é o primeiro caso que eu queria mostrar para vocês, né? É do escoamento entre placas planas paralelas infinitas, né? E a solução foi apresentada, tá naquele, naquele vídeo, como eu disse, eu vou colocar na íntegra para vocês lá no, nossa playlist lá no YouTube, tá? 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 Alguém gostaria de fazer algum comentário? Gostaria de alguma dúvida? Gostaria de, de, se expressar de alguma forma? Né? Porque senão eu vou acabar passando logo para o próximo caso, tá, gente? Muito bem. Eu vou passar, então, para o próximo caso. É um escoamento semelhante, tá? Também clássico. muito parecido com esse primeiro, também é um escoamento entre placas planas, paralelas, infinitas. Entretanto, há uma grande diferença. Há uma grande diferença entre esses dois casos. A diferença é que uma das placas, nesse caso aqui, por exemplo, a placa superior, essa placa se movimenta. Entendeu? Essa placa se movimenta, ela não está estática, como a placa inferior. A placa inferior é imóvel, tá? Mas a superior se movimenta com velocidade U. Esse problema é diferente. É um problema diferenciado, tá? Eu continuo tendo um gradiente de pressão Dp, Dp, Dx diferente de zero. Eu posso continuar tendo bombeamento. Entendeu? Mas, agora, a placa se move também. E, obviamente, existe uma difusão de quantidade de movimento dessa placa superior para, em direção à placa inferior. E, obviamente, o escoamento, ele é afetado por esse movimento da placa superior. Está tudo acoplado, né? Está tudo acoplado. A gente viu, no começo do curso, numa das primeiras aulas que eu dei para vocês, inclusive uma aula presencial, eu apresentei para vocês, se não me engano, na primeira semana de aula, o problema do viscosímetro de cilindros concêntricos de Isaac Newton, né? que foi através desse problema, desse experimento, que, basicamente, que Newton chegou nessa relação entre tensão e deformação, deformação essa expressa através de um gradiente de velocidade, cujo fator de proporcionalidade era a viscosidade dinâmica do fluido. Nesse caso, não havia gradiente de pressão, ou seja, o gradiente de pressão era igual a zero. O Δp, Δx, ele era igual a zero. e a gente chegou numa solução linear, que é essa daqui, ó. Exatamente essa linha reta que está aqui, tá? Então, para aquele problema de Newton, do viscosímetro de Newton, essa é a solução, tá? Essa é a solução, tá bom? Porém, a solução dos comandos de Coet mais completa considera a possibilidade de eu ter gradiente de pressão tanto positivo quanto negativo. Positivo é quando a pressão cai, o gradiente de pressão é, desculpa, negativo, é quando a pressão cai na mesma direção do escoamento, entendeu? E um gradiente de pressão positivo seria o contrário, é quando a pressão ela vai aumentando na mesma direção do escoamento. É o contrário, né? Um gradiente de pressão positivo é exatamente isso. É quando a pressão aumenta na direção do escoamento. Que seria, exatamente, seriam essas soluções que a gente tem aqui. Então vamos ver como que fica isso, né, analiticamente. Como é que a gente chegaria a uma solução para o escoamento de Coet analiticamente. Bom, o que a gente tem aqui? Como eu já coloquei para vocês, é um escoamento paralelo também, se é paralelo eu estou considerando que é completamente desenvolvido, completamente desenvolvido e laminar, tá? É regime permanente com a placa de cima se movimentando e eu posso ter gradiente de pressão ΔP, ΔX diferente de zero, tá? Pode ser tanto positivo quanto negativo. Eu já disse tudo isso, estou só repetindo. E a placa de cima se movimenta com a velocidade U, né? Renotada por esse U maiúsculo aqui, ó. Primeira constatação interessante. As mesmas equações governantes que a gente desenvolveu para o caso anterior, de escoamento entre placas planas paralelas e fixas, né? São válidas para esse caso. São exatamente as mesmas equações. Então, se eu pegar as equações de Navier-Stokes e for simplificando, vou chegar exatamente nas mesmas equações governantes. O que que muda, então? O que muda são as condições de contorno. Entendeu? O que leva a uma solução completamente diferente em relação ao caso anterior que nós estudamos aqui na aula de hoje. Entendeu? você sabe muito bem disso. Para resolver uma equação diferencial, não é só a equação que é importante. As condições de contorno, né? Também definem a solução. Então, as condições de contorno são diferentes, porque no caso anterior, vocês se lembram, a velocidade era máxima no centro, no ponto equidistante entre as placas, e, né, quando o Y era igual a H positivo ou H negativo, ou seja, nas paredes, a velocidade era zero. Era a condição de contorno de não deslizamento da mecânica dos fluidos, né? Só que agora é diferente. Agora, por exemplo, se a distância entre as placas é B e o eixo Y nasce na placa imóvel, que está embaixo, entendeu? Quando o Y é igual a zero, eu tenho que a velocidade do escoamento é igual a zero. Já quando o Y é igual a B, quando eu me encontro aqui na placa superior, a velocidade do escoamento é igual à velocidade da placa superior, U maiúsculo. ambas condições de contorno derivadas da condição de contorno de não deslizamento. Entendeu? Então, essa é a grande mudança que leva a uma solução diferente, apesar das equações governantes serem idênticas. Então, para Y é igual a zero, a velocidade é igual a zero. E para Y é igual a B, a velocidade é igual a U maiúsculo, que é a própria velocidade da placa. Isso é a velocidade do escoamento, tá, gente? Esse U é a velocidade do escoamento. Então, o que acontece? Quando a gente aplica essas condições de contorno, a gente aplica essas condições de contorno àquelas equações governantes e resolve o problema da mesma forma, integrando duas vezes, analisando a partir das condições de contorno as duas constâncias de integração que surgem, desse processo de integração duplo, a gente chega nessa equação, que é uma equação bem diferente daquela anterior para o perfil de velocidades. É uma equação bem diferente da anterior. Certo? Uma coisa curiosa se observar essa solução que a gente obtém para o perfil de velocidades é que se o gradiente de pressão delp delx for igual a zero, todo esse termo desaparece e sobra só isso aqui. Notem que esse é o perfil de velocidades linear do problema do viscosímetro de Isaac Newton, que eu mostrei para vocês lá no começo do curso. que é aquele perfil linear de velocidades. Estão entendendo? Eu também posso representar essa equação de forma adimensional, para a gente poder graficar, para a gente poder plotar isso. Como? Está aqui explicado aqui à direita. Eu divido a equação dos dois lados por U, pela velocidade da placa, por U maiúsculo, aí imediatamente, quando eu faço isso, eu fico à esquerda com U sobre U, U minúsculo sobre U maiúsculo, que é metro por segundo por metro por segundo. Então eu corto as umidades no numerador e no denominador. Então eu fico com uma velocidade adimensional, que eu posso chamar de U asterisco, por exemplo. Que vai ser U sobre U maiúsculo. E do lado direito, esse U desaparece, esse U aqui desaparece, nesse termo aqui aparece um U aqui no denominador. E aí eu posso rearranjar, por exemplo, eu posso multiplicar esse termo aqui por B ao quadrado e dividir por B ao quadrado. Aparece um B ao quadrado aqui, aparece um B ao quadrado aqui embaixo, aparece um B aqui no denominador, e eu posso rearranjar a expressão, que vai ficar agora no formato adimensional, que é o que a gente tem aqui na equação 10. Notem agora que após fazer esses rearranjos, a expressão ela fica, digamos, sem dimensão. Não tem dimensão mais, nem de velocidade nem de espaço. Nem de velocidade à esquerda nem de espaço à direita. Em outras palavras, a solução que eu obtenho ao resolver, ao plotar esse perfil de velocidade é válido para qualquer distância entre as placas, para qualquer velocidade, entendeu? Passa a ser uma equação mais genérica, que eu posso aplicar para diferentes, entendeu? Situações geométricas e de escoamento. Ela pode ser representada dessa forma aí, que vocês estão vendo. Ou seja, o asterisco vai ser igual a Y asterisco, mais um termo, um adimensional que eu chamo de P, vezes o Y asterisco, que vai ser vezes 1 menos Y asterisco. Ou seja, passa a ser uma equação muito mais simples de ser compreendida e analisada, que é o que a gente tem exatamente aí agora. Uma coisa que é importante verificar é que esse P aqui não é qualquer P. Passa a ser um número adimensional, passa a ser um número adimensional, como, por exemplo, seria o número de Reynolds, como, por exemplo, seria o número de Mach, como, por exemplo, seria o número de Euler, número dos adimensionais estes que eu já apresentei aqui. Então, veja o formato da solução em 100 dimensões, que seria a equação adimensional respectiva para o escoamento de Coet. E aí vem aquela história, por exemplo, imagine que P seja igual a zero. O número adimensional P igual a zero implica que esse gradiente de pressões é igual a zero. Isso significa que todo esse termo sumiria, entendeu? E eu teria apenas que U estrela é igual a Y estrela, que é de novo a solução, ó, esse daqui, que é de novo a solução do escoamento no viscosímetro de cilindros concêntricos de Isaac Newton. Tá bom? Assim, o perfil de velocidade real do escoamento é função do parâmetro adimensional P, tá? Sendo P, obviamente, o negativo dessa, desses termos aqui geométricos, né, e de propriedades físicas além do gradiente de pressão DELP e DELX, tá? DELP e DELX. Agora sim a gente pode observar a solução, né, ou seja, se DELP e DELX for igual a zero, a gente fica com aquele perfil linear de velocidades, né, que a gente já, inclusive, até cobrou em prova. Já se o gradiente de pressões, ele for negativo, né, se ele for negativo, que seria uma pressão caindo no mesmo sentido do eixo X, né, vai dar menos com menos aqui, né, então vai ficar, na verdade, um P positivo, né, então a gente acaba tendo o somatório, né, o somatório desse perfil linear, né, desse perfil linear com o perfil parabólico do caso anterior. A gente passa a ter esse tipo de perfil aqui, ó, que é bastante diferente, né, bastante diferenciado em relação que a gente obteve no caso anterior, que era simplesmente placas fixas, né. Já se o gradiente de pressão for positivo, ou seja, a pressão, ela aumenta a cada passo na direção X, entendeu, isso implica no quê? Numa contrapressão ao escoamento, né, uma contrapressão, como se a bomba tivesse invertida agora, da saída para a entrada. Então a gente tem o quê, ó, olha, uma subtração desse perfil linear de velocidades com o perfil parabólico obtido no caso anterior das placas fixas, tá. Se não me engano tem um filme que a gente pode assistir a respeito. Esse escoamento. Então, de novo, né, a gente vai lá para aquele experimento filmado, né, para aquele laboratório virtual que nós temos aqui, esses vídeos da Universidade de I.O., esses vídeos clássicos, e a gente tem, então, a placa de cima se movimentando, a placa de baixo fixa, aqui o fio elétrico, de novo, a técnica das bolhas de hidrogênio, e a gente vai observar, como não tem, nesse caso, nesse primeiro caso, não tem gradiente de pressão, seja, DELP, DELX é igual a zero, a gente vai observar a linearidade do perfil de velocidades. Adiantando um pouquinho mais aqui. É, exatamente. Está aqui a solução, né, a gente tem a placa de cima se movimentando, a placa de baixo fixa, DELP, DELX é igual a zero, a gente observa a condição de contorno de não deslizamento, velocidade do fluido em contato com a placa fixa é zero, e velocidade do fluido em contato com a placa que se move, tem a velocidade da placa que se move, e o mais interessante é que o perfil é linear, como vocês podem observar. não se observa aquele perfil parabólico, mas um perfil linear de velocidades, né, dá para ver claramente, tá bom? E quando o gradiente de pressão é diferente de zero? Agora nós vamos lá para 6 minutos e 5 segundos. Quando o perfil de velocidades ele é afetado também pelo gradiente de pressões, né, por esse delta P que vai ser, esse delta pressão que vai ser diferente de zero. Vocês se lembram? Quando o gradiente de pressão é negativo, você tem um somatório, né, do perfil parabólico com o perfil linear de coete, né? Quando o gradiente de pressão é positivo, você tem uma subtração. Vamos ver se isso ocorre na prática? Ó, aqui você tem um somatório, tá vendo? Aqui você vê claramente o somatório, né? Deixa eu só começar do começo, né? Começar do começo. Então vamos começando do começo, então de novo, de novo, um túnel de água visualizando de cima para baixo, como se estivesse rolando a piscina, uma piscina, né, de cima para baixo, escoamento da esquerda para a direita, não só, é, digamos, um escoamento que não ocorre, né, não é, a força motriz dele não é somente a placa que se move em cima, mas também existe um gradiente de pressão, no início um gradiente de pressão negativo, né, da esquerda para a direita, né? Então a gente vê, olha só, tá vendo? A gente vê um perfil de velocidades que é uma mistura, uma soma, né, daquele perfil de velocidades parabólico do caso das placas planas fixas com aquele linear do COET com gradiente de pressão zero, ou seja, a gente observa esse caso aqui, um, dois e três positivos aqui, tá vendo? Com valores de P, daquele adimensional P, a gente deduziu positivos, tá? É isso aí. Agora, o que acontece quando o meu gradiente de pressão, né, ele passa a ser agora positivo, né, ou seja, agora o bombeamento se daria da direita para a esquerda, entendeu? Aí agora a gente tem essas soluções aqui, ó, a gente tem as soluções que seria o P negativo, menos um, menos dois, menos três, né, haveria uma subtração dos perfis de velocidade, né, vamos ver isso, na prática, né, na vida real. Ah, então vocês veem, em cima o escoamento vai, mas embaixo ele tende a voltar, tá vendo? Vamos aumentar o P, por exemplo, vamos aumentar o gradiente de pressão positivo. Aumentando-se o gradiente de pressão positivo, olha, você fez isso agora claramente, ó, em cima o escoamento vai, embaixo o escoamento volta, né, que é exatamente o que a gente constata na solução, na solução é, é, analítica. Notem que a velocidade zero é aqui, ó, onde está o meu cursor, tá vendo? Aqui a velocidade zero, então aqui o escoamento está voltando, e aqui o escoamento está indo, tá, como a gente viu no experimento, tá, como a gente viu no, no experimento filmado. Ok, pessoal? Muito bem, esses primeiros 50 minutos da aula era basicamente para a gente discutir esses casos, né, do escoamento entre placas planas, paralelas, infinitas, fixas, e o problema de placas, planas, paralelas, infinitas, mas com uma delas se movimentando, que é o escoamento clássico de coete, né, e a gente vê aí claramente que a gente, analiticamente, usando apenas papel e caneta, e borracha, e papel e lápis e borracha, a gente consegue chegar exatamente nesses perfis que experimentalmente se verificam como verdadeiros, tá, de forma analítica, de forma analítica, uma solução muito elegante das equações de Navier-Stokes para esse problema, né, de geometria extremamente simples de escoamento laminar. Ok, gente? Se não há nenhuma dúvida, nenhum comentário, eu gostaria de usar o restinho da aula agora, talvez mais uns 20 minutos, para a gente discutir o último caso, né, que seria o caso do escoamento em tubulação, tá? Se houver qualquer comentário, vocês podem interromper a qualquer momento, tá bom? Se tiver alguma dúvida, aliás. Ok, então o que nós vamos fazer agora? Para finalizar a aula, a gente estuda o último caso, né, o terceiro e último caso, que é justamente o caso do escoamento dentro de uma tubulação, escoamento numa tubulação. É claro que é um escoamento em regime laminar, em regime permanente, né, só que num tubo agora, né, agora não faz mais sentido agora, em termos de coordenadas, não faz mais sentido a gente utilizar coordenadas cartesianas, tá? Porque se trata de um tubo de sessão circular, né? É um cilindro, né, o escoamento está escoando dentro de um cilindro, essa que é a verdade, né? Tudo isso, né, nos induz a trabalhar com coordenadas polares, né, trabalhar com coordenadas cilíndricas, então não tem mais sentido falar em coordenadas de velocidade na direção x, y e z, né, u, v e w, respectivamente. Faz sentido agora falar em coordenadas, né, do vetor velocidade nas direções radial, né, por exemplo, vr, azimutal, vteta, e axial, ou seja, na direção do eixo, né, vz. Então as nossas componentes de velocidade agora passam a ser vr, vteta e vz. vr, v subscrito r, v subscrito teta e v subscrito z, tá, respectivamente, nas direções radial, como a gente vê aqui no desenho, ou seja, com o... com a coordenada radial, né, nascendo, né, no centro do tubo, né, nascendo aqui no centro do tubo, indo em direção à parede, então notem que a coordenada radial, ela não pode ser negativa, isso é uma coisa interessante, o r, a coordenada radial, não pode ser negativa, ela vai de zero até seu valor máximo, que é quando r é igual a rão, digamos assim, o raio do tubo, tá. Outra coisa interessante é a coordenada azimutal, teta, para isso a gente precisa de uma... arbitrar, né, digamos assim, o sistema de coordenadas para teta, então a gente considera que na horizontal, né, na horizontal, no plano horizontal, ali, o teta à direita, ele vai ser igual a zero, entendeu? E no sentido contrário ao sentido dos ponteiros do relógio, ou seja, no sentido anti-horário, o teta, ele se desenvolve positivamente. Então a gente teria, né, em 90 graus aqui, teta, pi, indo no sentido contrário ao giro dos ponteiros do relógio, no sentido anti-horário, eu teria teta igual a pi sobre 2, positivo aqui, aqui teta igual a pi, e assim sucessivamente. Se eu for no sentido horário, né, lembra da regra da mão direita, né, no sentido anti-horário, né, o eixo, o vetor, na direção z, aponta para mim, entendeu? Isso é positivo. No sentido horário, ele aponta para dentro da tela, entendeu? Isso seria negativo. Isso é convenção de sinais, uma mera convenção, essa que a gente adota. Então, assim, no sentido anti-horário, aqui nesse ponto aqui, seria teta igual a menos pi sobre 2, menos, aqui é pi, e eu espero que vocês tenham entendido o recado. quanto a direção z, né, essa é a direção do escoamento, a direção principal do escoamento, está alinhada com o eixo, né, desse, desse cilindro. Combinado, gente? Nota, inclusive, que a coordenada, é, ou, digamos, a aceleração da gravidade, né, em g, esse vetor aceleração da gravidade, ele está alinhado com y, aqui, ó, como no caso anterior das placas, né, como no caso anterior das placas. Entretanto, se eu for trabalhar com coordenadas cilíndricas, eu preciso decompor, eu preciso decompor esse vetor, a aceleração da gravidade, nas direções radial e azimutal, tá? Então, diferentemente do caso anterior, que foi analisado em coordenadas cartesianas, quando eu analiso o problema em coordenadas polares, tá? Eu tenho agora componentes da aceleração da gravidade também nas duas equações de Navier-Stokes, né, não apenas em uma, mas em duas, no caso, na componente na direção radial e na componente da equação de Navier-Stokes na direção azimutal. Eu só não tenho, é, componentes da aceleração da gravidade na direção axial, em z, aqui está fazendo 90 graus, tá? Aí eu não tenho. Entendido? Muito bem. As equações têm uma carinha um pouco diferente, como vocês podem ver, né? Elas têm uma carinha um pouco diferente, parecem muito mais difíceis, né, do que em coordenadas cartesianas, né? Falei, nossa, eu não consegui nem entender em coordenadas cartesianas, o professor já está pondo em coordenadas cilíndricas, essas equações, pelo amor de Deus, né? Pessoal, não tem absolutamente nada de complicado, entendeu? Se você pega as equações corretas, que obviamente isso se encontra nos livros, e você utiliza as hipóteses simplificadoras adequadas, nós estamos discutindo as hipóteses simplificadoras adequadas, pessoal, desde o primeiro dia de aula desse curso. Você já sabe o que é um escoamento incompressível, né? Você já sabe o que é regime permanente, você já sabe o que é escoamento completamente desenvolvido, é isso, é esse conceito que vocês têm que ter firme. Vocês têm o conceito firme do que é um escoamento em regime permanente, entendeu? Você não vai errar, entendeu? É a mesma coisa, tá? Tem alguns termos a mais que estão relacionados com acelerações centrífugas, né? Obviamente, tem que ter esses termos a mais, já que eu estou trabalhando em coordenadas cilíndricas, porém, o significado é o mesmo, ou seja, eu tenho que analisar onde que eu tenho acelerações, eu tenho que analisar se meus gradientes de pressão, eles são nulos ou diferentes de zero, eu tenho que analisar quais termos viscosos eu tenho que manter, se os termos aceleracionais, eles podem ser ou não desprezados, é o mesmo raciocínio, é exatamente o mesmo raciocínio, tá? Então, o que que acontece? Vamos lá, vamos simplificar essas equações, hein? Vamos simplificar essas equações. A gente parte, então, dessa solução, e esse problema nós vamos resolver totalmente, tá? Do início ao fim. Então, vamos lá, tá aí o nosso problema, quais são as nossas hipóteses simplificadoras? Exatamente as mesmas, com exceção de uma. Então, a gente tem, vocês vão ver que tem uma coisa nova aqui, só uma coisa. Então, é o seguinte, um, coordenadas cilíndricas, isso não é exatamente hipótese, né? É o, é a ferramenta, né, que a gente utiliza para equacionar o problema, que são as equações de nave e stokes em coordenadas cilíndricas, né? Bom, dois, escoamento paralelo, o que significa escoamento paralelo, gente? Na prática. Que é laminar e completamente desenvolvido, tá bom? É, inclusive, na hipótese 3, isso tá bem explícito aí, né? Tá bem explícito. Na verdade, é praticamente uma redundância, né? Entre 2 e 3 tem uma certa redundância aí. Mas é para ficar bem claro, tá? Vamos dizer dessa forma. Então, se o escoamento é laminar, completamente desenvolvido, se ele pode ser considerado paralelo, isso significa que as linhas de corrente são todas paralelas às paredes do tubo, Entendeu? Estão na mesma direção do eixo, né, desse tubo. Consequentemente, o que eu posso dizer quanto às componentes da velocidade na direção radial e azimutal? Na direção radial e na direção azimutal, né? São zero, gente. São zero. Todas as linhas de corrente, entendeu? São paralelas às paredes, entendeu? Só tem componente da velocidade na direção z, na direção axial. Espero que isso tenha ficado bem claro, tá? Isso significa que o perfil de velocidades parabólico já está estabelecido, entendeu? Já está estabelecido. Principalmente incompressível também. Aqui tem uma coisa, aqui na hipótese 2, que passa talvez despercebido. A questão da axisimetria, tá? Isso muitas vezes passa despercebido ao aluno. Entendeu? Isso merecia ser uma hipótese por si só. Deveria ser a hipótese 5 aí, tá? A questão da axisimetria. Porque é extremamente importante. Às vezes passa despercebido, tá? Porque é o seguinte. O escoamento axisimétrico significa o seguinte. Significa que a componente da velocidade na direção z, que é vz, entendeu? Essa é diferente de zero, né? Ela não varia com a posição axial. Ou seja, não varia com teta. Então, se eu pegar, por exemplo, um ponto em R quando R é igual a R sobre 2. Por exemplo, quando eu estou numa posição radial que seria a metade do caminho entre o centro do tubo e a parede do tubo. Seria R sobre 2. R aí, no caso, R maiúsculo, né? Que seria raio do tubo sobre 2, por exemplo. Se eu tenho aqui uma tubulação, estaria mais ou menos aqui, num ponto aqui distante. Mais ou menos. Estaria ali naquele anel, né? Entre a parede e o centro do tubo. O que acontece? Se eu pegar, por exemplo, a posição teta igual a zero, a minha velocidade lá vai ter um certo valor. Se eu pegar teta igual a pi sobre 2, vai ter o mesmo valor. Se eu pegar teta igual a pi, vai ter o mesmo valor. Ou seja, a velocidade z, vz, não varia com teta. Essa é a hipótese de axisimetria. Que para esse problema faz sentido. Tá bom? Para que problema não faria sentido? Um outro problema. Por exemplo, vamos considerar que eu tenho um escoamento numa tubulação só que eu tenho dentro dessa tubulação, por exemplo, um tarugo maciço cilíndrico. Pensa num... Eu tenho uma barra cilíndrica maciça dentro do tubo. E mais. Essa barra não é... Não é, digamos... Não está centralizada com o eixo do tubo. Entendeu? Essa barra não está centralizada com o eixo do tubo. Entendeu? Existe a assimetria. Ou seja, ela está deslocada, por exemplo, para baixo. Entendeu? Opa! Aí o que acontece? Essa barra vai acabar canalizando o escoamento dentro do tubo. Então, na parte, digamos, de cima do tubo, onde a barra está mais distante daquele ponto, o escoamento vai ter velocidade maior que da parte de baixo. Na parte de baixo, o cisalhamento é maior. Porque o fluido tem que cisalhar contra a parede inferior do tubo, mas também contra as paredes desse tarugo. Então, quando eu vario a posição azimutal, quando eu vario o valor de peta, entendeu? A minha velocidade axial também varia. Entendeu? Também varia. Então, a velocidade Vz, ela seria a função tanto do raio quanto também do teta, da posição azimutal. Entendeu? Mas isso seria um outro problema. Né? O problema que eu estou estudando é um tubo simples com escoamento ocorrendo dentro dele. Não tem nenhum tarugo lá dentro, cilíndrico. Não tem nada disso. Tá? Eu apenas quis fazer esse comentário porque essa hipótese da axisimetria, ela tem que ser considerada e ela é importantíssima para a gente simplificar essa equação de nave estocos, como a gente vai ver daqui a pouco. Bom, quanto à equação da continuidade, ela tem essa carinha aqui um pouco diferente quando as coordenadas são coordenadas cilíndricas. Como a gente já viu que o escoamento é paralelo, por ser laminar e completamente desenvolvido, a gente percebe claramente que Vr é igual a zero, assim como Vθ é igual a zero. E da equação da conservação da massa, a gente conclui que a derivada parcial da velocidade axial em Z é igual a zero. Que é o que a gente tem aqui. Del vezes Delz é igual a zero. E, finalmente, a outra conclusão importantíssima é que devido à axisimetria, que foi o que eu acabei de discutir, a gente também tem que Vz, a velocidade axial, só varia com a coordenada radial. Ou seja, Vz é máxima, a velocidade é máxima quando R é igual a zero, quando você analisa o escoamento na linha central do tubo, e a velocidade Vz é igual a zero, ela é mínima, é igual a zero, quando R é igual a Rão, quando R é igual ao raio do tubo, quando o escoamento está rente à parede, pela condição de contorno de não deslizamento da mecânica dos fluidos. Ok? Bom, então, quando a gente vai para as equações de Navier-Stokes agora, como é que elas ficam? Ora, elas ficam reduzidas a essas três. Isso é claro quando a gente analisa, olha só. As nossas hipóteses em cada um desses termos. Vamos lá, vamos fazer juntos. Na direção, qual que é que interessa para a gente? Na direção Z. O que interessa para a gente é essa daqui, a equação na direção Z. Essa última aqui. Então, o que acontece? Primeiro, regime permanente. Nada varia no tempo. Então, do lado esquerdo, primeiro, vamos começar com os termos aceleracionais. Primeiro, termo transitório. termo transitório é igual a zero porque é regime permanente. O que vocês me dizem essa derivada aqui? Vocês acham que a velocidade na direção Z, opa, a velocidade na direção Z, vocês acham que ela varia com R? Claro que varia. Claro que varia. Aqui, a velocidade varia com R, com raio. Entendeu? A velocidade é máxima quando R é igual a zero e mínima quando R é igual a R1. Raio do tubo. Entendeu? Só que, olha, esse gradiente de velocidades que é diferente de zero está sendo multiplicado, inclusive, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu apagar. Isso aqui que está atrapalhando. Está sendo multiplicado por algo que é zero. Vr é zero. Por quê? Porque os comandos é paralelo, não tem componente da velocidade na direção radial. A mesma coisa aqui. Não, aqui é zero vezes zero, porque Vθ é zero, pela mesma questão, os comandos é paralelo, e não existe variação da velocidade em θ pela axisimetria. Está vendo? Não tem Del Vz, Del Teto. Vz é diferente de zero, mas o gradiente da velocidade Vz em θ é que é zero. E nesse caso aqui, Vz é diferente de zero. A velocidade axial é diferente de zero. Lembrando que Vz é a velocidade da direção axial. Agora, pela conservação da massa, utilizando as hipóteses dadas, a gente conclui que o gradiente de Vz em z é igual a zero. Agora, a gente já sabia desde o começo que os termos de aceleração tinham que ser iguais a zero. Por quê? Porque o escoamento já está completamente desenvolvido. o perfil de velocidades parabólico não varia mais. Nem no tempo, nem no espaço. Bom, indo agora para os termos restantes, do lado direito, os termos de força, os termos de aceleração é igual a zero. Vamos agora para os termos de força. Gradiente de pressão Del P, Del Z. Esse fica, né? Porque se o tubo está na horizontal, tem que ter um gradiente de pressão na direção do escoamento, na direção Z, diferente de zero para que exista escoamento, né? Essa é a força motriz. É isso que faz com que o escoamento ocorra. O termo gravitacional, esse é zero. Ou seja, não tem componente da gravidade na direção Z. Só tem nas direções R e θ. Quanto aos termos viscosos, vamos partir de trás para frente. Esse cara aqui é igual a zero. Por quê? Conservação da massa. Não tem variação da velocidade Z com Z. E esse termo aqui é zero por quê? Por que esse termo aqui é zero? Vz não é zero, porém, pela axisimetria, pela axisimetria, não tem variação da velocidade axial na direção azimutal com θ, entendeu? Por causa da hipótese de axisimetria, que está lá na hipótese 2, pelo menos. O que sobra, então? Sobra o primeiro termo viscoso, que é o termo que está relacionado, né? Está relacionado ao gradiente de velocidade axial na direção R, esse termo, que obviamente é diferente de zero. Em resumo, é isso que nós temos, né? Nós temos aí a equação na direção R, a equação na direção, a equação de Navey-Stokes na direção θ, sendo representações da equação da hidrostática, tá? Por que que eu tenho componentes, por que que eu tenho hidrostática nas duas direções? Porque eu decomponho o vetor aceleração da gravidade nessas duas direções coordenadas, em R e em θ, tá? Então, dependendo da posição, por exemplo, radial ou azimutal que eu escolher, entendeu? Eu vou decompor o vetor aceleração da gravidade nessas duas direções coordenadas. Por exemplo, quando θ é igual a zero, aqui, ó, quando θ é igual a zero, eu tenho um gθ igual a menos g, entendeu? Igual a menos g, tá? Quando eu tenho θ igual a π, por exemplo, quando eu tenho θ igual a π, eu já tenho um gθ que é igual a mais g, um g positivo. Quando eu tenho θ igual a π sobre 2, que é aqui 90 graus, entendeu? Eu tenho, olha, todo o vetor aceleração da gravidade alinhado na direção radial, então o gθ passa a ser zero, entendeu? Agora, o gr, que é menos g, o v, entenderam? A componente na direção r da aceleração da gravidade é que passa a ser menos g, menos o g de aceleração da gravidade, e assim sucessivamente, tá? Isso que eu me referi à equação 1 e à equação 2, tá bom? As equações da hidrostática, nas duas direções, no caso, r e θ. Quanto à última equação, a equação 3, essa é a equação de Navier-Stokes na direção do escoamento, que é na direção axial, direção z, né? Aí nós temos de novo aquela história da, que a gente já viu, que a gente discutiu já naquele caso das placas planas paralelas infinitas, que eu tenho o meu gradiente de pressão, minha força motriz, que existe devido a engenharia mecânica de novo, existe devido a um processo de bombeamento, que causa uma diferença de pressão entre entrada e saída do tubo, ela é perfeitamente balanceada pelo cisalhamento viscoso desse fluido contra a parede dessa tubulação, digamos assim. Tá? Ok? Bom, como é que a gente resolve esse problema? Nós vamos integrar a equação 1 e 2. Bom, se a gente integra a equação 1 e 2, a gente obtém aí equações simplesmente para o perfil de pressão, tá? Que é basicamente a equação hidrostática, mas um termo que varia, né, linearmente com a direção z, tá? Isso aí é apenas a, a, uma solução para o perfil de pressão, tá? Vamos para o que interessa, que é a integração da equação 3, né? Que é a equação de Navier-Stokes, que resultou, melhor dizendo, que resultou da equação de Navier-Stokes na direção z, né? Então, o que a gente faz? Primeiramente, a gente sabe que o gradiente de pressão delpdlz é constante, entendeu? Por isso que isso aqui é uma equação diferencial ordinária, né? Porque esse delpdlz nada mais é que uma constante, a gente sabe que por isso o aumento completamente desenvolvido, né? A gente sabe que a pressão ela vai caindo de forma linear com a coordenada axial, né? Ou seja, o gradiente de pressão é uma constante, tá? Se isso aqui é uma constante, então a gente tem uma simples ideal para trabalhar, a gente integra a primeira vez, aqui o resultado da primeira integração, integra a segunda vez, passou muito rápido, né? Integra a segunda vez, a gente tem essa equação 6, tá? A gente integra duas vezes, né? A primeira, a integração equação 5 nos deixa, né? O gradiente de velocidades delvz delr em função, né? Dessa constante de integração c1 que a gente precisa ainda avaliar, né? Além da coordenada radial, obviamente, e a segunda integração já nos deixa explícito, né? Nos explicita aqui a velocidade vz que é a função apenas da coordenada radial, né? Como a gente observa. Claro que a gente precisa definir quais são os valores da coordenada... Desculpa, quais são os valores... Eu acabei apertando o botão errado aqui. Quais são os valores das constantes de integração... Agora eu voltei para onde eu estava. Quais são as constantes de integração c1 e c2, tá? C1 e c2. Então vamos lá, vamos avaliar essas constantes de integração. Para isso, você sabe muito bem que a gente precisa das condições de contorno, né? Que vão ser duas, já que é uma equação, de novo, uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, né? Precisamos de duas condições de contorno. Tá? Essas são nossas duas expressões, elas estão repetidas aqui, né? A 5 e a 6. E as condições de contorno são, óbvio, para r igual a 0, né? Quando eu estou no centro da tubulação, né? O que eu observo da equação 5? Quando r igual a 0, eu posso dividir esses dois dados da equação por r, tá? Eu fico aqui com o gradiente de velocidades e do lado direito eu fico aqui com essa constante multiplicando r, né? Simplesmente r e aqui c1 sobre r, né? O que acontece? Pensa comigo, no centro da tubulação o que eu espero? Ora, que ali a velocidade seja máxima, mas o que eu espero quanto ao gradiente de velocidades? O que eu espero quanto a essa derivada parcial de vz em r? Lá no centro. Ora, na parede ela é máxima, estou olhando a parte de cima do tubo. Na medida que eu vou me aproximando quando r vai diminuindo até que r seja igual a r igual a 0, né? Olha só, o meu gradiente de velocidades se torna uma linha vertical. Entendeu? Ali, o meu gradiente de velocidades deu vz, deu r igual a 0. Mas, do ponto de vista puramente analítico, o que eu percebo? Que c1 tem que ser 0 de qualquer forma porque ele está sendo dividido por r. E eu não posso ter no centro da tubulação uma velocidade infinita. Entendeu? Então, c1 tem que ser igual a 0 para eu ter 0 sobre 0 aqui. Entende? E quando eu coloco a condição de contorno quando r é igual a 0, acontece, esse termo some. Entendeu? Eu fico com 0 multiplicando aqui, mas aí eu passo dividindo por r, né? Então, o que acontece? Eu fico com o gradiente de velocidades que vai ser c1 sobre r. Entendeu? Esse r é 0. Então, fica uma indeterminação aqui. A única forma de resolver essa indeterminação é que c1 seja igual a 0. Essa é uma forma de fazer. Tem outra forma. se vocês quiserem analisarem um pouco, tem outra forma de fazer isso também. Mas eu estou apresentando essa forma somente. Outra condição de contorno é quando r é igual a r do rão, quando r é igual a raio do tubo. Nesse caso, o que acontece? Eu sei que na parede a velocidade é 0, pela condição de contorno de não deslizamento. Entendeu? Aqui eu substituo por r, maiúsculo. Entendeu? Esse termo some, porque c1 é igual a 0 por causa da análise anterior. Então eu vou ter que c2 vai ser igual a o quê? Vai ser igual a menos esse termo aqui. Entendeu? Que é o que aparece aqui embaixo. Só que note que onde eu tinha rinho, eu passo até r1. Onde eu tinha r minúsculo, eu passo até r maiúsculo. Substituindo essas duas condições, essas duas condições, não. Substituindo essas duas constantes de integração que eu obtive através das minhas condições de contorno, aqui, na equação 6, c1 é igual a 0 aqui, e c2 é igual a menos 1 sobre 4.000, del p, del z, r ao quadrado, eu obtenho a solução do perfil de velocidades parabólico, tá? Que é a solução de a em pós-ei, muitas vezes chamada só de solução de pós-ei, tá? Que me fornece o perfil parabólico de velocidades vz em função de r, tá? Essa equação 7 que é a solução do problema, tá? A gente se propôs a resolver hoje. Tá bom? Beleza? Se eu quiser calcular a vazão, analiticamente, eu quero a vazão, tá? Analiticamente. Ora, a gente sabe muito bem que a área diferencial nesse caso, um diferencial de área seria dado por 2πr dr, a gente sabe isso do cálculo, né? Diferencial. Consequentemente, um diferencial de vazão seria dado pela velocidade vz, que é a equação 7, vezes 2πr dr, substituindo a equação 7 aqui, aqui embaixo, eu tenho então, integrando, né? Eu tenho a vazão, né? Substituindo, eu tenho a vazão e eu chego na equação 8, que é justamente a equação da vazão, tá? Obtida analiticamente e vai ser diretamente proporcional à queda de pressão, ao gradiente de pressão, tá? E diretamente proporcional ao raio do tubo elevado à quarta potência, então esse resultado é bem interessante, ele mostra que se você dobrar o raio do tubo, se você dobrar, né, o raio do tubo e mantiver o mesmo gradiente de pressão, né? A sua vazão, ela é multiplicada por 16, né? Ela aumenta 16, né? É bem interessante, né? É interessante ver essa função extremamente forte, né, da vazão com o raio do tubo, né? A gente obtém analiticamente e é algo que se verifica, né, experimentalmente, tá? É algo que se verifica experimentalmente. Perdão. Outra coisa curiosa, dá a impressão que a vazão, ela é negativa, né? Não existe vazão negativa, tá, gente? Isso não existe. Mas por que que tem esse sinal negativo aqui? Porque tem que ter, porque essa, esse gradiente de pressão é negativo, tá? A pressão cai a cada passo positivo na direção axial, na direção Z, entendeu? Esse gradiente aqui, ó, da OPDZ, ele é negativo. e mais, no escoamento completamente desenvolvido, entendeu? Esse gradiente de pressão, DELPDZ, ele pode, inclusive, ser igualado, entendeu? A queda de pressão sobre um comprimento de tubo dado, né? Então, por exemplo, eu posso, então, relacionar, né, o gradiente de pressão com esse DELTA P, né, sobre L, L seria a distância, né, onde ocorre essa queda de pressão, né? E posso substituir lá na equação que eu obtive para a vazão, analiticamente, esse DELTA P sobre L, esse menos DELTA P sobre L, na verdade, né? E olha o que eu obtive aqui, ó, analiticamente, tá? A lei de Poisei, pessoal. Eu obtive a lei de Poisei que eu apresentei para vocês lá atrás, em aulas passadas, quando eu estava estudando escoamento laminar dentro de tubulação. Só que lá atrás, eu apresentei para vocês a solução, entendeu? Experimental. Ou seja, essa expressão obtida experimentalmente, tanto pelo médico Poisei quanto pelo engenheiro Ahren, entendeu? Ou seja, eles obtiveram, tiveram que fazer uma porção de experimentos, entendeu? Gastar tempo, dinheiro, entendeu? Fazendo experimentos e mais experimentos para chegar nessa equação 9 experimentalmente. Se a equação de Navier-Stokes já existisse naquela época, ela não existia, mas se ela já existisse naquela época, eles só precisariam de papel e lápis e chegariam na mesma expressão, sem fazer um experimento sequer. Entenderam? Então, esse é mais um exemplo, né? Que a partir da equação de Navier-Stokes, a gente chega em qualquer expressão, qualquer lei da hidráulica ou dos escoamentos, entendeu? Mais antiga, obtidas empiricamente. Por quê? Porque a equação de Navier-Stokes é a equação fundamental, genérica, da mecânica dos fluidos. aí apenas é uma constatação por escrito do que eu acabei de dizer, né? Ou seja, se você dobra o diâmetro, consequentemente, o raio do tubo, né? Você aumenta a vazão, por exemplo, nesse caso, em 16 vezes, né? Apenas para você ver essa constatação que já, a gente já conhecia pela análise da equação da lei de Pozzi, né? Se a gente quiser a vazão, a velocidade média, é só dividir a vazão pela área de seção transversal, que é πr², tá aqui a expressão da velocidade média, tá do escoamento. E se eu quiser a velocidade máxima, é muito fácil, é só pegar o perfil de velocidade, fazendo o r igual a zero, né? Eu obtenho a velocidade máxima e note que quando eu comparo a equação da velocidade máxima com a equação da velocidade média, eu percebo que a velocidade máxima do escoamento vai ser duas vezes a velocidade média. Isso já era algo conhecido, experimentalmente, há muito tempo, tá? Apenas se verifica analiticamente a mesma coisa, né? Isso é apenas para demonstrar a elegância da solução, né? E se você quiser ainda um perfil de velocidade parabólico, descrito de uma forma ainda mais simplificada, é só adimensionalizar a expressão, dividindo o perfil de velocidades pela expressão da velocidade máxima, que é a equação 11, né? E você obtém esse perfil de velocidades adimensional, onde v estrela seria igual a 1 menos r estrela, elevado ao quadrado, tá? E é exatamente esse perfil de velocidades adimensional, tá? Claro que isso aqui só é válido, gente, para um número de Reynolds menor que 2.000, tá? Ou seja, isso é válido até a fronteira ali do regime laminar para o regime turbulento. Só vale para escoamento laminar, tá? Para um número de Reynolds menor que 2.000. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para mostrar hoje, né? Espero que tenha ficado claro, né? A importância e o poder da equação de Navistokes, né? Todas essas soluções que nós vimos hoje são soluções analíticas, né? Obtidas analiticamente muito elegantes, né? E que são verificadas experimentalmente, tá? Existe uma verificação experimental para isso incontestável, né? E, sem dúvida nenhuma, são exemplos, né? da generalidade das equações de Navistokes, tá? Aqui, eu acho que tem um último vídeo justamente desse perfil de velocidades que a gente deduziu em 9,25, se não me engano, aqui, 9 minutos e 25 segundos. É um escoamento dentro de uma tubulação, né? Dentro de uma tubulação já completamente desenvolvido, não vai dar para ver direito, mas aqui está o fiozinho elétrico que é à esquerda e nesse caso é um tubo, tá? Um tubo de vidro. Não são placas, são um tubo, uma tubulação de vidro, né? A gente vai usar a mesma técnica de eletrógica, um tanque de grandes proporções, um escoamento que ocorre dentro dessa tubulação de vidro, né? E a gente observa algumas coisas importantes como, por exemplo, a velocidade zero na parede que é a condição de contorno de deslizamento, a velocidade máxima no centro, ou seja, no centro o gradiente de velocidades é zero, né? E o perfil parabólico de velocidades, né? O perfil parabólico de velocidades que a gente deduziu analiticamente, tá? E que se verifica perfeitamente em laboratório, ou seja, isso que você vê aqui, esse perfil parabólico que você vê aqui, ele é perfeitamente representado pela equação que a gente deduziu analiticamente na aula de hoje a partir da equação de Navier-Stokes, tá? Aqui você tem simplesmente essa equação que nós deduzimos, né? Anteriormente, tá? Analiticamente usando Navier-Stokes. Qual era isso que eu tinha para apresentar hoje, tá? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, fazer perguntas, talvez seja um bom momento. Se não, a gente pode discutir isso em outra oportunidade, tá? Tem sempre o Pedro para tirar dúvidas, né? Essa é uma parte importante da matéria, tá bom? Que é para vocês compreenderem quais são as equações, né? Que se encontram nos códigos de CFD comerciais, né? De dinâmica do fluxo computacional comerciais que a gente tem hoje no mercado e que os engenheiros utilizam, né? Hoje em dia com cada vez mais frequência, tá? Em qualquer empresa onde ocorra ocorram problemas que envolvam a mecânica dos fluidos, tá? Então, é isso que eu tinha para apresentar hoje e vou parando por aqui, tá bom? Até quinta-feira, na quinta-feira a gente fala de um outro tema, tá? Eu já estou dando por encerrado esse tema dos escoamentos, da análise diferencial dos escoamentos, tá? Na quinta-feira a gente muda de assunto, a gente vai falar sobre semelhança dinâmica, tá? Um tema também bastante aplicado, né? E que tem relação com o dimensionamento de experimentos, né? Em escala reduzida, né? Que é para usar túnel de vento, né? Túnel de água, né? Que é para você desenvolver, por exemplo, uma carenagem de um carro e ao invés de se botar o carro inteiro, né? Se você usar o carro inteiro, por exemplo, lá na pista de testes, você faz o quê? Você transfere para um túnel de vento um modelo em escala reduzida do carrinho, né? E você tenta extrair desse túnel de vento informações que te permitam otimizar a geometria desse carrinho. Certo, gente? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Sobre a prova, Tainan, depois a gente discute isso, eu vou mandar por e-mail isso para vocês, tá? Ainda não defini que dia que fica, mas é provável que seja realmente na primeira semana de julho, tá? Tudo está levando a crer que isso vai acontecer. Até agora, se tudo correr conforme planejado, é provável que seja realmente nessa semana, nessa primeira semana de julho, como você está colocando aí, mas eu ainda preciso definir isso, tá? Mas podem ir se preparando para fazer a prova nesse começo de julho. Bom, gente, então, bom resto de semana para vocês, bons estudos, e até a próxima. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau Obrigado.